Valeu, Buchecha! Valeu, ZB! Valeu, ZB! Não conhece e divulgou pra vocês, meus irmãos No morro não tem caô A liberdade, o Dandão voltou Podemos nos divertir Sabiando amigos, eu andaraê No morro não tem caô A liberdade, o Dandão voltou Podemos nos divertir Sabiando amigos, eu andaraê Volto dizendo que não A contradição No Dandão, meus irmãos Sem brigas, sem guerras, sem mortes Esse morro, a Barra, a Zona Norte Por isso eu te topo de novo Parei em frente Olhe pra frente, amigo Queremos que leve contigo Esse recado que é do Fabinho Eu, Maurício Vamos lá no morro Não tem caô A liberdade, o Dandão voltou Podemos nos divertir Sabiando amigos, eu andaraê Vindo tão só pra pedir Faz amor e liberdade Nós somos todos amigos Basta você Tocar, eu nem E pensar nesse morro Não tem inimigo No morro do Andaraí Falo pra você É área de lazer Nosso forte é o da união Se tu não conhece Divulgo pra vocês Meus irmãos No morro Não tem caô A liberdade, o Dandão voltou Podemos nos divertir Sabiando amigos, eu andaraê No morro Não tem caô A liberdade, o Dandão voltou Podemos nos divertir Sabiando amigos, eu andaraê Volto dizendo que não A contradição No Dandão, meus irmãos Sem brigas, sem guerras, sem mortes Esse morro A barra toda a morte Por isso eu te topo de novo Olhe em frente Olhe pra frente, amigo Queremos que leve contigo Esse recado que é do Fabinho Eu, Maurício Vamos lá no morro Não tem caô A liberdade, o Dandão voltou Podemos nos divertir Sabiando amigos, eu andaraê O Dandão voltou A liberdade, a liberdade, a liberdade